Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E essa animação toda hoje é pra quê? Fazer faxina! Gente, eu tô animada hoje pra fazer faxina nessa cozinha. Vou lavar tudo. Meu companheiro aqui da faxina já está aqui, é o meu ajudante. Só que não, né? Então, gente, agora são 9 horas da manhã. Eu vou iniciar uma faxina aqui na cozinha. O Arthur já foi pra escola, o marido foi trabalhar e eu fiquei o quê? Em casa pra fazer faxina. Gente, a cozinha tá muito bagunçada. Hoje eu vou lavar, tentar lavar as paredes que estão meio manchadas, com gordura. E eu vou dar uma organizada aqui na cozinha. Vou limpar fogão, fogão tá bagunçada. Gente, a cozinha tá revirada, vocês não tem noção. Eu ia fazer a faxina na casa toda, mas eu não vou conseguir por causa do Nicolas, né? Então eu não consigo tirar o dia todo pra fazer a faxina na casa. Então, hoje é sexta-feira, eu vou dar uma faxina na cozinha. Amanhã, no sábado, eu dou faxina em outro cômodo. No domingo, que o meu marido tá em casa, eu terminando de fazer a faxina. Mas, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês só o vídeo fazendo faxina na cozinha. Eu espero muito que vocês gostem, porque os meus vídeos de faxina aqui tem muita visualização, porque vocês gostam de ver a gente se lascando, fazendo faxina aqui, suada nesse canal, né, gente? Então, se vocês gostam, vamos gravar. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante pra divulgação do nosso canal. Se inscreva também, você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, já se inscreva pra nos acompanhar. Tá bom? Eu posto vídeo aqui no canal, segunda, quarta e sábado, às seis horas da noite. Então, vem com a gente acompanhar essa rotina. Tá bom, gente? Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá a bagunça aqui na cozinha nesse exato momento. Não se assustem, por favor. Então, vem cá. Ó, gente, a real situação da cozinha está uma bagunça. Antes foi o dia de pizza por aqui, então tem embalagem de pizza, tá tudo bagunçado. Olha isso, gente. Zona total, ó. Tudo desorganizado. Aqui são os panos que eu separei, ó. É tipo... Essa aqui é a meia do Nicolas, não tem nada a ver aqui. Ó, separei pano de prato novo pra colocar, cortina da pia. Esse aqui é o pano pra colocar no fogão, alguns guardanapos que eu separei aqui. Pra colocar aqui em cima do micro-ondas, no fogão e tudo mais, ó. Então, gente, tá uma zona. O Nicolas está aqui me acompanhando nessa rotina. Gente, eu vou colocar ele no chão, tá? Não vou deixar ele aqui em cima da mesa sozinho, não. Vou colocar o cinto nele também, no bebê conforto. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Fogão zona. Gente, ainda teve uma menina que comentou lá no meu vídeo de faxina. Falou assim, ah, eu acho que vocês, blogueira, faz a bagunça pra poder mostrar pras pessoas que vocês fizeram a bagunça pra poder arrumar. Hã? Gente, vocês acham que eu ia fazer bagunça na minha cozinha pra mostrar pra vocês que tá bagunçado pra me faxinar? Pelo amor de Deus. A gente sem noção mesmo, gente, que não tem o que fazer, tem o que comentar. Comenta besteira. Então, gente, eu vou começar lavando as loucinhas. Tem pouquíssimas, mas tem. Vou começar lavando as louças. O Nicolas tá querendo chorar. Então, eu vou começar lavando. Gente, eu tô rouca. Tô falando pra caramba, né? Tô rouca, tô meio resfriada. Mas eu vou fazer essa faxina hoje. Então, gente, deixa de falar que eu tô falando pra caramba nesse vídeo. Então, vamos trabalhar. Então, vem comigo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto